E alto mar, os pescadores desse barco avistaram um tubarão, e esse tubarão está tentando entrar no barco, mas os pescadores não estão deixando, quando ele se aproxima o tubarão, e os pescadores viram alguma coisa, ele estava nas suas presas, uma tartaruga, e nisso os pescadores pegaram a tartaruga, e trouxeram para dentro do barco, e constataram nessa tartaruga, que ela poderia estar com algum tipo de problema, e parece mesmo que ela estava com problema, E nisso, eles olharam, e viram que tinha alguma coisa presa no pescoço da tartaruga, e assim eles pegaram a foca, e cortaram o pescoço dela, Era uma linha, uma corda que estava passando, no pescoço dela, e aí eles tiraram, só assim, notaram que o tubarão estava tentando salvar a tartaruga, E o tubarão acabou conseguindo salvar a pobre da tartaruga,